Bem, pessoal, nós vamos fazer um rascunho de um desenho e depois vamos pintar com lápis de coco. Nós vamos ver nesse conteúdo justamente um rio, onde nas laterais tem as dunas, com a vegetação natural da região. E no primeiro plano nós vamos ver os pés de coco e ao fundo um céu com nuances de nuvens. Eu quero agradecer por vocês estarem assistindo e pedir àqueles que não se inscreveram que se inscrevam, deixem o seu like, ativem o sininho e podem compartilhar à vontade. Esse trabalho é um trabalho aleatório, é uma criação, é feito por autodidata e eu incentivo a vocês a fazer o mesmo. Desenhar e pintar com lápis de coco é muito desestressante, relaxante e é para qualquer nível de idade. E eu incentivo a vocês a colocar a mão na massa e começar a fazer esse trabalho com lápis de coco. E vamos em frente. Desfrute aí da paisagem e também do áudio, do conteúdo. E vocês sintam-se à vontade, pessoal, em fazer e em dar seus comentários, tá? E serão bastante elogiáveis. Na medida do possível eu irei dar a resposta. E vocês podem dar sugestões, pessoal, tá? De paisagem, que se vocês quiserem que eu pinte, tá? A gente pode tentar. Só não gosto muito de pintar, pessoal. Cidades, tá? Cidades eu não gosto de pintar muito, não. Eu sou mais naturalista, tá certo? Sugestões como praias, como interior. Eu gosto muito, tá? Eu vou fazer o possível para desenvolver esse trabalho. Tá bom? E diga aí de onde vocês estão falando, porque às vezes tem um comentário e a gente não sabe de onde é, né? Tá bom? Para ver o alcance do canal, onde está aparecendo, tá bom? Vamos em frente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.